Música Bom dia a todos, estamos aqui na Praça Carlos Moura, aqui junto com a imprensa local, JC Repórter, da São Felipe FM, estamos com o Léo da São Felipe News e com o Bende da Bende Comunicação. Junto com os colegas aqui de trabalho, Thiago Engenheiro, Zé Luiz, Superintendente de Infraestrutura. Bom dia, queremos esclarecer à população o que está acontecendo aqui na Praça Carlos Moura, com a pequena intervenção que nós estamos fazendo. Intervenção essa, muito importante, para três sentidos. O primeiro, desafogar o trânsito do nosso município, que a cada dia passa, aumenta o maior número de carros e a gente vai dobrar o número de estacionamento aqui na Praça Carlos Moura. Também vamos ampliar a área para que aconteçam as festas de São João, festas de Réveillon e outras festividades da cidade, bem como a gente está com um projeto muito bom para que a gente possa fazer um serviço de infraestrutura para a criação, implantação, podemos dizer, de novos lotes aqui na Praça Carlos Moura. Esses lotes são de uma área pertencente ao município e nós vamos fazer um processo licitatório, ou seja, um leilão para vender esses lotes e com a venda desses lotes, nós destinarmos o valor arrecadado para a construção do sonhado centro administrativo do nosso município, que vai ser ao lado da prefeitura atual. É um projeto audacioso, assim podemos dizer, mas digamos que num tempo de crise a gente tem que ter criatividade, né? O governo federal, o governo estadual está com dificuldades de repassar recursos para os municípios e nós tivemos essa ideia com o apoio do nosso prefeito Rosário, que ele sempre nos coloca liberdade de atuar, mas ele sempre nos cobra que fazemos as coisas corretas. Como ele é um homem progressista, ele quer o desenvolvimento do nosso município, ele aprovou essa ideia que nós tivemos e aqui nós estamos aqui explicando à população o que está acontecendo dentro do fechamento que nós fizemos nessa pequena intervenção na Praça Carlos Moura. Gostaria de passar aqui para nosso querido colega engenheiro, Thiago, para dar algumas explicações técnicas do projeto. Falando um pouco mais do projeto, do motivo da praça ter sido fechada, é um projeto simples, é um projeto nada muito complexo, é um projeto mais de pavimentação urbana, que a gente vai, como o Alvinho falou, colocar mais vagas de estacionamento para desafogar o trânsito. Então não é nada de muita complexidade, é um projeto simples, que a gente pretende se entregar daqui para São João, até porque um dos motivos do projeto ser feito é o ganho de espaço para o local da festa e a parte do loteamento, que a gente pretende também mexer com a aprovação da Câmara e tudo mais, fazer um projeto arrumadinho para que a gente consiga a arrecadação do valor para poder fazer o centro administrativo, como o Álvaro falou. Muito bem, agora nós vamos passar aqui também para o superintendente de infraestrutura, também para dar algumas explicações técnicas da execução dessa intervenção que nós estamos fazendo na Praça Carlos Moura. Bom dia, povo de São Felipe. Queremos dizer que já está em andamento, nós já estamos com a mão na obra e dentro de pouco espaço de tempo nós iremos solucionar esse projeto, dando assim mais mobilidade para as pessoas que deixam o seu veículo, que vão nos mercados, que usam o centro da cidade para fazer alguma coisa particular ao seu haver. e espero que a população compreenda, nos dê apoio e tenha paciência, que daqui para o fim da outra semana, antes do aniversário da cidade, se Deus quiser, a gente já vai estar com tudo preparadinho aqui, tudo bonitinho, para que as pessoas de São Felipe possam estar vendo o desenvolvimento da nossa cidade. O projeto muito bem elaborado aqui pelo secretário de administração, Tiago, que é o engenheiro, vem dando todo o acompanhamento técnico e vai acompanhar toda a obra e espaço de pouco tempo a gente vai tirar o tapume e o povo vai ver o resultado. Eu espero que as pessoas tenham paciência e que pensem positivo, que a gente precisa de uma cidade cada dia melhor. Nós ouvimos aqui as explicações técnicas do nosso engenheiro, Tiago, e nosso superintendente de infraestrutura, José Luiz, e certamente vocês que estão ansiosos aí para saber o que é que vamos fazer nessa pequena intervenção aqui na Praça Carlos Moura, brevemente teremos o prazer de abrir o tapume, isso aí vai ser um período curto, nós estamos com celeridade na execução dessa obra e vamos mostrar à população mais um serviço que vai servir muito à nossa população na mobilidade urbana, no sentido de termos mais progresso e também a gente proporcionar um maior espaço para as festas que acontecem no período de São João, Réveillon e outras dasas, a gente ter um melhor conforto para a população. Quero dizer também que esse projeto foi enviado ontem para a Câmara de Vereadores para aprovação da Casa Legislativa. Espero que os vereadores entendam que esse projeto é um projeto para o bem de São Felipe, não seja uma questão partidária, ideológica, pense bem na hora de votar e ouça a população, a população que é um município cada vez melhor e é isso que nós estamos fazendo com o apoio do nosso prefeito Rosário. Queremos afirmar também que essa intervenção terá um custo baixíssimo, a Javista, a gente vai aproveitar todas as lajotas que já se encontram ali no espaço, nós vamos aproveitar a areia, já temos as pedras disponíveis, então vai ser um custo baixíssimo que vamos fazer essa intervenção. A Javista também, o custo-benefício vai ser muito grande devido ao que nós estamos pretendendo com a criação, da implantação dos centros administrativos, nós vamos ter todas as secretarias em um espaço só, só a saúde que nós já alocamos fora, porque o espaço da prefeitura, mas vai ter uma economia muito grande com a criação do centro administrativo de São Felipe, que vamos acabar com a questão de precisar de casas de aluguéis, isso vai gerar uma economia ao município, que esse recurso será destinado melhor à área de educação, de saúde, de estradas, de lazer para a população. O que nós temos para hoje é isso aí, prefeitura trabalhando para todos. Venham com a gente!